Novamente juntos, no programa Plantão de Respostas. Publicações espíritas, tantas informações hoje colocadas na internet sobre Chico Xavier contribui à doutrina espírita de que forma? Contibui a favor da doutrina e ou promove quem as publica? Bom, muita gente, não tendo o que apresentar como o dele, trabalho dele, ele se toma garupa, como diria o popular, no nome Chico Xavier. Então, o Chico me disse, o Chico falou, o Chico fez, ele promove-se à custa de nome de Chico Xavier. É isso que precisa tomar cuidado sempre. A pessoa tem que apresentar aquilo que realmente, se ele teve muito contato com Chico Xavier, deve ter aprendido isso. Chico não se promovia como pessoa, não. Os outros o promoveram pela obra, pela atitude, pela personalidade, pelo ser que ele era. Então, muita gente pela internet aproveita o nome do outro para se promover. Não é só Chico Xavier. A gente vê que isso acontece com artistas, com cantores, com escritores. Então, esse é o cuidado que precisa ter. Se a pessoa foi muito companheira do Chico, teve muito convívio, o que ela pode apresentar como pessoa? Não como trabalho só de Chico, ele como pessoa, aprendeu alguma coisa. Quando eu disse no início do programa que eu tive um mestre muito grande, porque eu realmente desconhecia a espiritualidade e os deveres de espiritar. Então, muita coisa que se atribui ao Chico é para tomar vulto, para se promover. É aí o cuidado. Mas isso não quer dizer que na internet também você não veja alguma coisa muito boa daquilo que o Chico fez. Mas olhe por quem é, procure saber o moral da pessoa, como ele procede. Certa vez, para uma pessoa muito querida, ela falou de um nome espírita, que ela queria fazer desobsessão. E essa pessoa tinha uma vida, eu diria, irregular, mas ela não conseguia avaliar aquilo que nós, espíritas, temos que fazê-lo. E ela promovia, muitas vezes, por razões próprias, aborto. E o Chico disse a essa pessoa, uma pessoa, um médium, que faz uma coisa dessas, não pode, não deve fazer desobsessão. Porque ela vai acarretar imensos dissabores com o mundo espiritual. Então, a moral da pessoa que fala em doutrina é muito importante. Se prega, tem que fazer. Se quer fazer, tenha cuidado em pregar. Por que Chico reencarnou no Brasil? Porque o Brasil precisava dar continuidade à doutrina espírita. Chico tinha uma profunda ligação com a França, com a Espanha. E nós vemos que, até hoje, a França não assumiu o kardecismo tal qual deveria ter assumido. E o Brasil assumiu. É por isso que Chico reencarnou no Brasil. Porque ele tinha elos profundos também com esse país. Mas uma responsabilidade imensa daqui, para ele nos trazermos a doutrina limpa e pura, como ele conheceu na França. De família católica, por que Chico no movimento espírita? De família católica. Mas quantos de nós, espíritas, não viemos do catolicismo? O Espiritismo é muito novo ainda. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós hoje estamos comemorando, é novo. Muito novo para nós. E nós trazemos essa ligação profunda. Aqui devemos profundo respeito e gratidão. O que dizia Chico sobre a comemoração da Semana Santa? O Chico respeitava. Se bem que ele sabia das alterações que o catolicismo tinha feito dentro dessas datas de quando Jesus desencarnou. Então, essas alterações é que precisam ter estudadas, que vieram desde o concílio de Niceia. São alterações que a igreja assumiu e aceitou. E o Chico as conhecia muito bem. O espírita, que não as conhece, ah, não como carne, porque tenho que abastecer disto, porque faço aquilo, não conhece muitas vezes estas alterações. É preciso estudá-las e respeitá-las, sem dúvida. Chico enaltecia a necessidade da ordem. O que diria das manifestações sociais que vemos hoje, não só no Brasil, mas em diversos países? O Chico mostrava que no mundo espiritual, depois de desencarnarmos, é tão profunda as nossas responsabilidades que se nós não tivermos, por exemplo, o título de religiosos numa internet, travando a comunicação moderna, é bem menor. Mas o religioso, que tem este tipo de comunidade dentro de uma sociedade de comunicação, ele tem uma responsabilidade muito maior quando desencarnam. Por isso é que a gente diz que é preciso tomar cuidado com a pessoa que fala. Porque se no mundo espiritual, o religioso vai responder por aquilo que diz e faz, aqui como encarnado também, porque nós estamos movimentando uma sociedade, a nossa responsabilidade vai aumentando. Até a próxima vez, se Deus quiser.